Crack é crack e vice-versa, já dizia o poeta. Só mesmo o Tolkien para pegar uma lista enigmática, ou talvez simplesmente sem sentido, de nomes em islandês antigo, enfiada num poema medieval e transformar esse negócio esquisito num dos elementos mais importantes de um best-seller moderno. Em resumo, foi assim que surgiram os nomes dos anãos em O Hobbit. E hoje a gente vai contar essa história, tintim por tintim. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. O velho professor, como a gente sabe, virou fã das mitologias e da literatura antiga do norte da Europa, desde moleque. Começou estudando o inglês antigo ou anglo-saxão, depois descobriu o islandês antigo ou escandinavo antigo, basicamente a língua falada pelos vikings. Nesse idioma foram escritas muitas narrativas em prosa, as chamadas sagas e também diversos poemas. E é na coletânea mais famosa desses poemas, a chamada Eda Antiga ou Eda Poética, que podemos encontrar um texto que contém uma longa seção sobre anãos. Aliás, o nome desse pedaço do poema é de Vergatar, que significa simplesmente algo como lista ou catálogo de anãos. E olha que até parece mesmo uma lista telefônica. Depois de dizer que os deuses escandinavos criaram esse povo de artífices, o de Vergatar começa a citar nome atrás de nome de anãos. Existem duas versões básicas da listona, uma delas no manuscrito do ano 1270 e outra no manuscrito do ano 1330, mais ou menos. São ligeiramente diferentes uma da outra, ambas feitas lá na Islândia, embora elas talvez preservem tradições antigas de outros lugares. E quais são os nomes que aparecem nessa bendita lista, afinal de contas? Conte com a gente. Divalen, Bivor, Bavor, Bombur, Nori, Thorin, Phili, Kili, Glóin. Deu pra reconhecer que Divalen é Dualen, Bivor e Bavor são Bifur e Bofur, certo? Mas ué, peraí, tá faltando anão nessa história. Calma que tem outra variante desse negócio num texto em prosa, ou seja, não é poema. Nessa versão aparecem também, estavam 19, né? Dori, Ori e Oin. Ufa! Opa, cadê o Balen pra gente chegar em 13 anãos? Não tem alguém na porta. Balen, as suas ordens. Pra explicar isso, temos duas opções. Ou Tolkien pegou o nome de Balen de um personagem das histórias medievais do Rei Arthur, ou, como propõe o especialista John Ratliff no livro The History of the Hobbit, o nome poderia ser uma variante de Blind. Esse sim, o nome de anão, que de fato aparece no de Vergatall. Mas calma, a coisa fica ainda mais interessante. Eles não virão. Na lista aparecem ainda dois outros nomes que, diferentes da maioria, são compridos e com significado curioso. Eikinskjalli, que seria Oakenshield em inglês, ou Escudo de Carvalho em português. E o outro, Gandalf, algo como Elfo do Cajado. Segundo o especialista britânico Tom Sheep, em seu livro The Road to Middle-earth, Tolkien muito provavelmente ficou com uma pulga atrás da orelha com esses significados que distoam dos demais. Por isso, em vez de imaginar que Escudo de Carvalho era um anão diferente dos demais, já que no poema o nome aparece separado do de Thorin, Tolkien achou que seria mais provável que ele fosse um epíteto, ou seja, um apelido chique do nosso príncipe da montanha solitária. Então, pensei comigo mesmo. Aí está alguém que eu poderia seguir. Já Elfo do Cajado, era claro nosso querido Gandalf. Eu estou tentando. Você é da porra. Gandalf. A explicação, claro, é que ele era um mago com seu cajado, que passava grande parte do tempo entre os elfos. Por isso, passou a ser considerado como um deles pelos homens do norte da Terra-média, que lhe deram esse apelido. O mais legal de tudo isso é que a lista por si só não dizia absolutamente nada. Era só uma lista sem narrativa. Mas Tolkien, como diz Tom Sheep, usou aquele monte de nome para imaginar algo muito mais interessante e grandioso. Uma odisseia dos anãos, com Bilbo no meio para dar sorte. Eu vou sair numa aventura! Só que, é claro, seria impossível que os anãos tivessem mesmo nomes em islandês antigo. Afinal, a Terceira Era da Terra-média aconteceu milhares e milhares de anos antes que as línguas escandinavas surgissem, teoricamente. Mas esse mistério é um assunto para outro vídeo. Fiquem ligados! Deixem nos comentários o que vocês acharam da criatividade do nosso querido professor. E já que falamos do nosso querido Gandalf, é claro que o Gandalf do like apareceria por aqui para te lembrar de deixar um joinha. Não seja um toque tolo! E é isso, galera! O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.